Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, e entre eles o Switch é um dos meus prediletos. Lançou recentemente pro Switch o Zelda Skyward Sword, e quem me conhece sabe que eu amo Zelda, e por isso eu tô fazendo esse gameplay lá na Twitch, então se você ainda não me acompanha lá na roxinha, vai lá, é Victor Yemini igual esse canal, eu tô fazendo uma gameplay completa do Skyward Sword. E não só isso, eu tô dublando todos os personagens, não é uma dublagem perfeita, eu não sou um dublador profissional, mas é melhor que nada, a versão legendada dele ainda não saiu, apesar de eu já estar de olho nela, assim que ela sair eu vou postar aqui no meu canal, mas por enquanto, enquanto ela tá em inglês, tem a dublagem aqui do Victor Yemini. Espero que vocês gostem, não espera pra depois, já se inscreve, deixa o like, comenta, e boa jornada, com vocês, Zelda Skyward Sword em HD, dublado em português. Então começa com uma planta acordando, uma planta com malícia, talvez, com algo do Ganon, Nintendo apresenta a lenda de Zelda, Skyward Sword, eu não sei traduzir Skyward Sword, eu não sei o que significa Skyward, é o mínimo né, eu devia ter pesquisado. Ai, tô muito afim de conhecer, eu não sei nada sobre essa história, não sei quem que é esse pato, quem que é o outro pato, se eles são patos, mas isso eu acho lindo. Então começa com a Princesa Zelda tocando. O Link sonha? Como é comum ele sonhar em outros jogos também? Levante, Link. Chegou a hora de você acordar. Você é destinado a ter sua mão num grande destino. E muito em breve você vai descobrir isso. Chegou a hora de acordar. Parece meu cachorro quando quer me acordar, pra comer. Ei, Dorminhoco. Eu sei o quanto você gosta de dormir, então eu espero que essa carta te acorde. Eu acertei? Bom dia, luz do dia, Link. Hoje é o dia da cerimônia da asa. Você prometeu me encontrar antes, se lembra? Você é melhor não me deixar esperando. Zelda. Yeah! Vamos começar a explorar. Eu lembro que tinha, acho que alguma coisa aqui dentro. Rúpias! Yes. Pronto, agora já temos todo o dinheiro que a gente precisa aqui no jogo. Com certeza a gente não precisa de nada mais que isso. Mas eu não chequei mais a casa. Quer dizer, e eu também não vi todos os botões. Como que eu pego isso? Dá pra quebrar esse vaso. O X corre. O B corre, quer dizer. Sit? What? Pra sentar? Ah, Luana! Oi, Luana, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Dizem que tá muito bonito. Eu tô começando aqui agora. Eu já tinha jogado ele um pouquinho antes, até sair dessa casa. Acho que eu conversei com um outro cara, que não era ele. Arrastei uns vasos pro outro lugar da casa e saí. Aí eu parei de jogar, mas agora eu comecei do zero. Ah, tudo que eu estou dizendo é que todos estão praticando ali na praça. Mas pelo que eu vejo, você parece muito relaxado. Claro que aquele Crimson Loftwing, seu, é muito especial. Eu ficaria muito confiante se eu estivesse voando nele. O meu pássaro ganhou a última cerimônia. Mas eu não acho que ele ganharia do seu. Mas é claro, a velocidade de um pássaro durante uma corrida sempre vem da habilidade do seu piloto. Você sabe, eu sou um pesquisador de pássaros. Se você algum dia precisar de alguma expertise, vem procurar por mim. Pipit. Deixa eu olhar os livros. Aqui deve ser... Ah não, não dá pra ler os livros. Não tem algum item escondido aqui. Ei, Emine. O dia da cerimônia da asa finalmente chegou. Finalmente chegou a hora de você pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. As habilidades práticas que eu ensinei a você. Todo o processo acadêmico com o instrutor Horwell. Enquanto isso, você se lembra como olhar ao redor usando os direcionais? Pressione pra cima quando você quiser olhar ao seu redor. Ah, é. Nossa. Não sabia. Irado. Ah, o que mais que tem pra fazer aqui? Que casinha bonita, hein? Bom dia, Link. Hoje é o dia da grande cerimônia da asa, certo? Eu queria voar também, mas... Ah, eu não passei nas eliminatórias, sei lá. Então eu tô preso aqui na academia. Eu tenho que mover esses barris até a cozinha. Eu queria estar lá pra pelo menos te animar, mas eu acho que não tem jeito. Vai lá e representa. Aí eu tenho que ajudar ele. Acho que não é exatamente isso. Dá pra jogar? Dá pra eu pegar dinheiro com isso? Como é que eu quebro isso? Como que eu... Não tem rupias aqui dentro? Não dá pra quebrar? Pick up. Aí começa a gastar a estamina dele. Acho que a gente tem que fazer a viagem em dois tempos. Dá pra correr enquanto ele tá fazendo isso? Acho que não. Correr por si só já gasta a estamina mesmo. Eu vou colocar no chão. Ah, o que é isso? Eu falei pro Fled pra carregar isso. Mas, provavelmente é melhor assim. Aquele garoto magrelo nunca conseguiria fazer nada. Diga, você não tem uma cerimônia importante hoje? Ah, obrigado pela sua ajuda. Claro. Eu só tenho que fazer um ou eu tenho que levar o outro também? Levar esse também, não tem? Ah, o que que acontece se eu não soltar? Tá, não vou soltar. Tô com medo de quebrar o barril. É isso? Ah, obrigado pela ajuda, Link. Eu sei que não é muito, mas aqui tá metade do meu pagamento que ela me ofereceu. Como assim, cara? Não precisa. Ganhei 20 rupias. Não, esse dinheiro é seu. Eu vou conseguir vários na floresta agora. Ah, eu não li a última parte da conversa, mas tudo bem. Vamos sair. Ah, eu entrei no banheiro, é isso? O que dá pra fazer aqui? Examinar. Mantenha limpo e brilhante. Ah, dá pra sentar na privada? É o primeiro jogo que eu vi na minha vida que você pode sentar na privada. Isso é uma coisa que eu sempre me indagava quando eu jogava Pokémon, quando era criança. Ah, mas eles não tem que ir no banheiro nunca. Dá descarga também. Ah, insane. Insane. Tá, vamos lá. Saímos. Uau. Eu adoro esses inícios que apresentam a toda cidade. Skyloft. Que maneiro. Uau. Que maneiro. Oh, Link! Aqui em cima! Bom dia. Hoje é finalmente, chegou finalmente o dia da cerimônia da asa. Você tá se sentindo preparado? Ah, acabei de lembrar. Tem algo que eu gostaria de te dizer. Mas é um pouco bobo manter essa conversa à distância. Por que você não sobe aqui e se junta a mim? Tente escalar até aqui. Ah, então você está pronto pra isso. Pronto pra ter um pouco de prática de último minuto antes do campeonato, Link. Hã? Você tem alguém pra encontrar? Ah, a Zelda está esperando por você. Então, ela. Timing perfeito, então. Você sabe o pai da Zelda, o chefe da tribo, o Gaipora. O pet dele, chamado Mia. E, bem. Escapou. Olha ali. Você consegue ver ela ali? O chefe da tribo, ele tá muito ocupado agora com a Zelda, preparando pra cerimônia. Eu achei que talvez eu... Devesse alimentar ela. Mas a cerimônia tá prestes a começar. E eu tô com minhas sopas limpas. Bem, você sabe. Será que você poderia me ajudar a recuperar aquele gato? Eu sei que você tá com pressa. Eu realmente aprecio que você esteja tirando um tempinho pra me ajudar. Eu realmente agradeço a sua ajuda. Vamos lá. Vamos lá, Link. Não me decepcione. Pronto. Let's go. Como é que eu pulo mesmo? Só correr? Ah, foi. Ok. Tem algo aqui? Ih, tem algo assim? Não, né? Ah. Agora segura o B e corre pra frente. Pega o gatinho, o Lemony do Avatar. Aqui. Ah, belo trabalho. Você trouxe ele de volta pra mim. E o desculpas pelo trabalho, Link. Eu sei que você tá ocupado. Eu suponho que eu devo alimentar essa Mia. Por favor, fale ao chefe que você achou o pet dele. Ele deve estar ali perto da estátua da deusa. Eu acredito que Zelda deva estar ali com ele. Então vai, corra até ela. E sim, eu te darei um prêmio. Não é muito, mas por favor, pegue isso. Não conte aos outros. Que isso? Todo mundo me dá rupia toda hora. Eu ganhei 20 rupias. O gatinho tá aqui. Essas plantinhas, pelo jeito, elas aumentam. É a primeira vez que eu peguei. Você pegou uma fruta da estamina. Essa fruta peculiar enche a sua estamina. Então quando eu corro por cima dela, a minha estamina fica cheia. Viu? Adoro cutscene. Uau. Ah, bem-vindo, Link. Tô feliz de ver que Lofty Ring tirou você da cama. Eu tinha certeza que você ia dormir e me esquecer essa manhã. Mas olha esse instrumento. Ai, olha essa roupa. Elas são minhas pra usar hoje na cerimônia. Já que eu vou fazer o papel da deusa. Elas não são lindas. Especialmente esse instrumento. Eles me dizem que é igualzinho o da deusa. O som é maravilhoso. Eu perguntei ao papai sobre isso. Ele disse que se chama uma harpa. Ah, e olha essas roupas. Eu prendi eles eu mesmo. E a gente vai usar elas hoje na cerimônia. Entre essa harpa e essa roupa, eu vou ser uma grande deusa hoje. Eu te acordei hoje cedinho que eu queria que você fosse o primeiro a me ver assim, Link. Então, como que eu tô? Great, claro. Ah, eu acho também. Mas eu tô tão feliz que você concorda. Muito obrigado, Yemini. Link. Ah, aí estão vocês. Zelda, você está preparada para a cerimônia de hoje? Ah, oi papai. Ah, Link. Você tá aqui também? Bravo. É encorajador ver você acordado tão cedo. Nada a sua capacidade de dormir. Não me impressiona que a cerimônia de hoje te deixou animado. Tão animado que você não pudesse pregar os olhos. Se você ganhar a corrida da cerimônia de hoje, você vai poder participar do ritual de pós-corrida com a Zelda. Então, melhor que você dê o seu melhor. Sim. Sobre isso. Pai, eu não sei se eu consigo fazer isso. Recentemente, o Link, ele não tem praticado muito para a cerimônia. Até quando ele tá voando no Loftwing, ele é um pouco preguiçoso. Provavelmente, ele fica sonhando acordado. Eu não sei o que ele tá pensando. Ele tem que ser perfeito hoje com o controle do pássaro. Não se preocupa, pequena Zelda. Apesar de você ter um ponto, a cerimônia de hoje testa as habilidades do voador e a conexão que ele tem com o seu pássaro. A vitória não vem fácil. E como você apontou, eu não vi ele praticando realmente tão duro quanto deveria com os outros alunos. Mas você conhece ele desde que ele é muito pequeno. Você sabe muito bem como ele é. Você vê? O Link e o Loftwing, eles compartilham de uma conexão especial. Eu nunca vi nada assim. Como você sabe, cada pássaro em Skyloft tem o seu par. Nós apenas somos completos com nossos Loftwing. Os guardiões pássaros que a nossa deusa nos abençoou como símbolo de nossa proteção divina. E nós somos jovens. Todos nós conhecemos o Loftwing sob a estátua da deusa. É um momento grandioso. Eu tenho certeza que você se lembra. Mas aquele primeiro encontro entre Link e Loftwing foi extraordinário. O pássaro que veio até ele, Crimson Loftwing, é um pássaro raro. É uma raça rara. E a gente achava que ele tinha sumido do mapa. Era uma linha extinta. E mesmo assim, aquele garoto e aquele pássaro compartilham de um uma profunda conexão do momento que eles se encontraram. Você se lembra, Link? Quando você voou nele pela primeira vez. Que vista. O garoto que pulou em cima daquele pássaro e voou tão graciosamente. Sem nenhum tipo de instrução. Eles foram feitos um pro outro. E julgando por com quanta inveja você sentiu aquele dia, eu tenho certeza que a amizade dele e daquele garoto não passou despercebida por você. Aí o Link olha pro céu e acha estranho alguma coisa. O rei volta a falar. Ah, mas quem pode te culpar? Eu tenho certeza que você não era o único a sentir inveja da conexão que ele sentia com o pássaro dele. Qualquer um que é parte de uma conexão especial recebe uns olhares maldosos de vez em quando. A Zelda diz. Essa competição não é nada pra se rir, pai. Essa cerimônia é a parte final de um teste de treinamento pra virar um guerreiro aqui em Skyloft. E se o Link não voar rápido o suficiente durante essa corrida? E se o Link... E se ele errar essa... E se ele perder essa grande chance? Ele nunca vai poder se tornar um guerreiro. Calma, querida. Ele vai ficar bem. Honestamente, é como se você se tornasse uma pessoa completamente diferente quando você vê o Link. Ei, escute, Link. É melhor que você voe com o seu coração hoje. Pelo menos você precisa dar o seu melhor e praticar um pouco antes daquela corrida. Vem cá. Você vai me agradecer depois. Vá. Pula. Pula agora. Pula agora e chama o seu pássaro. É quase hora da cerimônia. Você tem que praticar um pouquinho sério antes. Hã? Você não consegue sentir o seu pássaro por aí? Ah, boa tentativa. Mas você não tá me enganando. O pássaro dele tá demorando pra aparecer. Ah, tem algo de errado. Se segura, Yemini. Eu vou te ajudar. Você está bem. Desculpa, meu amigo. Eu não queria te pressionar tanto. Espero que eu não tenha machucado sua asa. Isso é muito estranho, Link. Como que isso poderia ter acontecido? Aqui em Loftwing, um pássaro ignorar o chamado de seu mestre? Isso nunca aconteceu. E você ainda não pode sentir o seu pássaro aqui por perto, Link. Isso é um problema, considerando principalmente que a cerimônia da asa tá prestes a começar. Link, quando você disse que não podia sentir o Loftwing, eu devia ter acreditado em você. Me desculpa. Eu preciso ajudar o meu próprio Loftwing. Mas eu te encontro depois. Meu Deus, como ficou tão tarde. Se eu me lembro corretamente, esse ano o instrutor Howell, que tá presidindo a cerimônia, você deve ir e explicar a situação a ele. Ele está disposto a te ajudar e segurar um pouquinho a corrida, caso você precise encontrar o seu pássaro. A Zelda diz, Mas papai, você é o chefe da academia. Se o Link pedir ao instrutor Howell, ele provavelmente já vem pedir a você depois. Ah, isso é verdade. Como de costume, você faz excelentes pontos. Muito bem, eu vou explicar a situação a ele e eu mesmo. Link, corra ao instrutor Howell e diga pra ele vir falar comigo o quanto antes no quartel general. Bom, vamos procurar então agora o Howell. Como que eu entro no mapa? Ah, que boa. Knight Academy. Qual que é a casa que eu acordei? The Plaza. Não tem um mapinha aqui, algo pra eu marcar na região, nada assim. Então como é que eu vou pra lá? Quando eu tô olhando pra cá, tá bom. Tá bom. Oh, o que há de errado, Link? Você parece um pouco pálido. O quê? Loftwing está perdido? Isso é muito estranho e é um problemão. Você acha que pode encontrá-lo? Você vai começar a procurar por ele agora? Como que você vai chegar a tempo pra voar na cerimônia? Parece que a sua participação na cerimônia tá por um fio. E se você não conseguir encontrar o seu pássaro a tempo? Eu vejo que o mestre me chamou. Bem, eu vou lá falar com ele imediatamente. Eu ainda te devo por ter me ajudado antes. Então não se preocupe sobre a cerimônia. Seu foco agora é encontrar o seu Loftwing. Os homens não abrem mais portas para as damas. Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui esperando que esse cavaleiro faça algo? Ah, é você, Link? Diga, você parece muito frustrado. Algo aconteceu? O quê? Você não consegue achar seu Loftwing? Eu não sei o que te dizer. Eu fiquei aqui na escola o dia todo. Ah, tem algo de errado. Você parece numa grande pressa. Ah, o seu Loftwing tá sumido? Mas eu vi ele. Ah, o pássaro do Grosso tava caçando ele pra lá e pra cá? Por onde? Ah, pra ser honesto, eu não tenho certeza pra onde ele foi. Pô, então ele viu meu pássaro. Uma pista. Como que eu faço pra descer lá? Tem esse caminho que tá fechado aparentemente, mas tem outra ponte ali, ó. Ei, segura lá, Link. Ei, ei, Link. Poderia me ajudar em algo? Tudo que você tem que fazer é correr e rolar na direção dessa árvore. Assim como eu estou fazendo. Por favor... Ah, você conseguiu. O besouro começou a voar. Me espere, me espere. E uma rupia. Ah, fiz uma pequena sidequest da hora. Legal, essas plantas então reestouram o coração. Restauram, na verdade. Ali o Grosso. Então o Street fala Você sabe, Grosso. Eu tenho certeza que foi difícil. Aqueles arranhões e bicadas. Ha, ha, ha. É claro que foi. Você pensou que um grande Crimson Loftwig como aquele ia deixar fácil sem uma luta? Mas nós não pegamos. Eu não li o quão durões esses pássaros são. Ele não vai sair mais de lá, garotos. Aí eles olham pra trás e fazem Uh-oh. Link. Há quanto tempo você está aqui atrás de mim? Qual que é o seu problema de qualquer forma? Ah, espere. Eu já sei. Você está aqui pra falar sobre a corrida de hoje. Eu posso ver nos seus olhos. Eles estão pedindo. Ah, Grosso. Você pode, por favor, me deixar ganhar hoje, por favor? Você está só desesperado para ganhar? Você quis ter um tempinho sozinho com a Zelda ali na estátua da deusa no final da cerimônia. Ah, desculpe, meu amigo. O Grosso não faz caridade para perdedores. Meu conselho, trabalhe duro e desejo com todo o seu coração. Você talvez chegue em segundo. Diga. Pensando bem, como que eu não vi seu pássaro hoje? Onde que está aquela pilha de penas vermelhas? Eu não consigo imaginar o que poderia ter acontecido a ele. Você acha que aquele pequeno cérebro ficou confuso nas nuvens e se perdeu? Give him back. Hum, eu não tenho ideia do que você está falando. Você sabe, nós estávamos ficando cansado de você. Eu estou cansado de quanto você não deixa ninguém esquecer que você e a Zelda têm uma história muito longa. Vocês são amigos aí de que vocês são crianças, certo? Grande coisa. Não muda o fato de você estar sempre com a cabeça nas nuvens. Você deve acordar, ajustar essa postura e crescer logo. Perdedores como você estão levando a nossa academia para baixo. E de quem que você está falando, Bruce? Zelda? Nada. Não me venha com essa, Bruce. Você está perturbando o Link de novo, não está mesmo? Ele é apenas um estudante da academia como todos nós. E você insiste em ficar fazendo bullying com ele toda hora? Eu acho que sim. Você acha? Você acha? Ah, eu acho você... Ah, esqueça. Eu acho que eu estava pensando em outra coisa, ok? Ok, garotos, nós vamos embora daqui. Até mais, Emine. Espero que você encontre o seu pássaro ou você vai ter que sentar para fora na corrida. Isso seria horrível para você e sua carreira como soldado. Então encontre logo o seu pássaro ou se acostume logo com gostinho do fracasso. Eu odeio dizer isso, mas eu estou começando a suspeitar que aqueles cabeças de bagre tiveram alguma coisa com o desaparecimento do Loftwinger. Link, aqueles caras eles não vão ajudar a achar o pássaro. Então é melhor a gente começar a procurar. Eu vou voar ao redor do Skyloft e se eu consigo achar algum traço dele. Papai disse que ele vai falar com o instrutor para atrasar um pouquinho o início da corrida da cerimônia da asa. Então não se preocupe, a gente vai achar o seu pássaro a tempo. O que é, Link? Você parece estar numa pressa. O que sobre o seu pássaro? Isso é muito incomum. Você... Ai, me desculpa, eu não vi ele. Por que você não vai até a estátua da deusa e procura por ele lá? Você tem uma ótima visão de toda a cidade dali. A estátua da deusa é essa estátua gigante no norte. Vai até o X que você vai encontrar ela. Não tem como se perder. Estátua da deusa. Baneiro. Se você algum dia ficar perdido, aperta menos que você vai ser levado para o mapa. Vamos até lá. Ei, Link! Vem aqui. A gente tem algumas informações sobre o Loftwing. Vem aqui. O quê? Vocês sabem onde ele está? O que você está falando? Cadê vocês? Fala para o pai. Ei, Link! Eu estava te procurando. Ouvi que o seu Loftwing está desaparecido, então eu decidi me juntar a você nessa busca. E ouvi isso. Quando eu perguntei ao Fled o que ele sabia, ele começou a agir muito estranho. Me desculpa, Link. Eu realmente queria te dizer, mas se o Groose descobrir que eu falei para você... Parece que o Groose forçou ele a ficar quieto sobre isso. Vá! Fale a verdade a ele! É que há um tempinho atrás eu estava limpando o hall e eu vi os amigos dele entrarem. Eles não perceberam que eu estava lá. Eles começaram a armar um plano para esconder o seu Loftwing. Eu queria te avisar, Link, mas assim que eu tentei sair dali escondido, o Groose e a gangue dele me pegaram. Eles disseram que se eu contasse a você, eles dariam um jeito de que eu nunca mais pudesse voar de novo. Parece que o Groose e os amigos dele têm um plano de capturar o seu pássaro e esconder perto da... opa... e esconder perto da cachoeira. Tem uma dica aí. Eu sou tão covarde, eu estou muito triste. Me perdoa. No problemo. Ah, e aí, mais uma coisa. Se você está indo para a cachoeira, lembre-se que tem algumas coisas perigosas lá. Você vai precisar carregar uma espada. Eu acho que eu vi o comandante dos guerreiros entrarem ali no... no hall um tempinho atrás. Você deveria ali perguntar... pedir a ele por uma espada. Olha, então é o Link. Então você quer uma espada para ir na cerimônia. Eu estou impressionado. A espada está no quarto de trás. Vai ali e pegue uma. Eu estaria aqui por uns momentos. Então, se tiver algo que você não entende enquanto tu maneja a espada, vem a mim e pergunte. Abra. Ah, primeira vez que eu estou ouvindo esse som. Bravíssimo. Você pegou uma espada de prática. Os alunos da academia praticam com essas. Parece que tem uma lâmina bem afiada. Pressione Start, né? Mas em qualquer momento para ver os seus itens que você está carregando. Alright. Ah, levei um dano do negócio. Que levei. Boa. 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 Assim mesmo, Link. Você é um espadachim muito forte. Muito fácil de te ensinar. Você me faz orgulhoso. Você está pronto para aprender o ataque giratório? Claro. Ótimo. Então agora eu vou te rodear de troncos e você vai ter que usar um ataque giratório para cortar todos dele. O movo analógico é ir para a direita e para a esquerda. Não entendi. Ah, isso realmente pareceu muito bom. Você quer aprender a fazer o Fatal Blow para a gente acabar a sessão? Claro. Tá, então quando o seu inimigo estiver caído aperte L2 e corra até ele para fazer o Final Blow. Ah, exatamente assim. Fatal Blow também é efetivo se usar assim que você usa o seu escudo ou assim que você acabou de fazer um ataque giratório. Ah, mas os inimigos não ficam caídos por muito tempo. Então você tem que fazer o seu Fatal Blow rápido antes que ele se levante. Ei, Link. Você não pode levar sua espada para fora daqui. O que você acha que está fazendo saindo com uma dessas? O quê? O seu Loftwing está foragido? Você quer ir procurar por ele? Bem, eu acho que eu posso fazer uma exceção. Mas lembre-se que aqui em Skyloft é um lugar pacífico. Somente os cavaleiros carregam espadas. Então eu não quero ver você balançando sua espada para lá e para cá como se fosse um maluco. Eu não quero que você fique em problemas por causa disso. Então aqui está o nosso combinado. Tenho certeza que você pegou prática o suficiente aqui com esses troncos. E uma vez que você vai lá para fora apenas use sua espada se você realmente precisar. Entendeu? Vamos lá fora. Ali, ó. Subir aqui. E aí, ó, velhinho? Ah, olha isso. Quem sabe há quanto tempo essa estátua não está aqui. E ela só tem um olho. Pobre coisa. Você provavelmente sabe disso. Mas você pode apertar para cima para olhar ao redor. Oh, yeah. Chegamos na entrada da primeira caverna. Meu pássaro está lá dentro. Eu senti ele. O que diz aqui? A caverna da cachoeira. Fique atento. Tem monstro sanguessuga. Crianças não podem entrar. Cadê esses monstros sanguessuga? Eu encontrei Jelly Bob. Pode parecer uma boba gordura gosmenta. Mas é usável para várias coisas. Jelly Bob. Um. Olha só meu inventário. Primeiro item que eu consegui no jogo. Muito louco, hein? Poder explorar assim, mano. Ah! Esses bichos aí que eu estou matando não estão me trazendo coração. Eu tinha visto uns coração dropando deles. O que é aquilo dali? Vamos, gente. Quero que drop item. Ah, moleque. Achei item. Marupia! Ventirupias. Como que eu... Ah, aqui. Vamos ver o que caiu dali. Opa, hearts. Coraçõezinhos. Coraçõezinhos. Rúpia. Vamos continuar aqui explorando essa caverna. Nenhum item. Marupia verde. Dica, acho que é a que menos vale, não é? Uma rúpia. Opa, olha ali. Opa, aqui tem bastante rúpia. Isso aí, muso da caverna, eu acho. Ei, Link! A Zelda está me chamando. Ei, Link. Eu estava esperando te encontrar aqui. Eu ouvi dizer que você estava procurando pelo seu passeiro pela... Pela cachoeira. Então eu pensei em voar ao redor pra vir te ajudar. Como está a sua busca? Algum sinal dele? Ai, não. Não vamos perder as esperanças. Tem um lugar logo à frente que o Groose e aqueles amigos, aquela gangue dele, está sempre rodeando ali. Talvez a gente devesse dar uma olhada. Hã? Hã? O que é isso? Quem está chamando por mim? Hã? Desculpa, Link. Eu fiquei distraída por um momento. Vamos nessa. Ela está ouvindo vozes, é isso? Hã? Olha! Lá está ele! Achei o meu pato! Não tenho dúvidas. É o seu Loftwing, Link. Tem que cortar aqui, então. Na direção certa, é isso. Quase, quase. Ah, tem que descansar. Vem. Foi. Meu pato está liberado. Crimson Loftwing. Você está solto. Que maneiro. Mal posso esperar pra voar nele. Uau. A gente deve se apressar, Link. Agora que o seu Loftwing está livre, a gente deve voar até a cerimônia. Mas antes de você, eu tenho que te pedir uma coisa. Eu ouvi essa voz há alguns momentos atrás. Você ouviu ela também? Tem acontecido muito ultimamente. E é uma sensação muito esquisita. Quase como se alguma coisa estivesse chamando por mim. Você já se perguntou o que está abaixo dessas nuvens? Alguns dizem que é um vazio muito grande. Outros dizem que não tem nada lá embaixo. Mas eu tenho essa sensação que eles estão errados. Alguns dos textos antigos do papai dizem sobre um lugar chamado A Superfície. Os antigos contos descrevem que tem um mundo inteiro lá embaixo. Muito mais vasto que Skyloft. O negócio é... Ninguém sabe muito bem o que tem lá. A gente não consegue voar através da barreira das nuvens. Mas eu não consigo parar de imaginar o que tem lá embaixo. Esperando a gente. Um dia eu quero ver eu mesmo. Ah, desculpe Link. A gente não tem tempo para conversar. Vamos correr. Seu pássaro está esperando por você. Para pular aqui da beirada é só apertar para baixo. Não se preocupe enquanto estiver caindo. O seu pássaro vai com certeza te segurar dessa vez. Irado, né mano? Não vou segurar, não vou segurar. E chama ele. Parece muito a primeira cena do Breath of the Wild 2, né? Uhul! Não sabia que ia ter esse. Louco. Que isso mano, que irado. O que eu tenho que fazer? É, Link, vamos correr com o seu pássaro. Mas eu vou te ensinar o básico só para que você não se machuque. Então quando você acelerar, aponta ele para cima para ganhar atitude. E aí depois de alguma atitude mergulha para ganhar velocidade. Esse é o básico. Então para cima e para baixo. Eu não sei sobre você, Link. Mas o seu Loftwing parece que está voando muito bem. Meu pai e os outros provavelmente estão preocupados com o seu pássaro. Então vamos correr até eles e dar as boas notícias. Ah, o seu Loftwing realmente parece ótimo. Especialmente considerando tudo. Ah, aquele pobre pássaro. Tudo que ele passou essa manhã. Eu vou voar de volta e falar para o meu papai. O que aconteceu. Bem, bem, se não é o Link. Falam por aí na plaza que você achou o seu pássaro estúpido. Bem, isso é ótimo. Porque você e seu pássaro estúpido não podem dizer tempo. E todo o meu aquecimento e tudo que eu me preparei não foi por nada. Agora eu estou todo travado. Eu estou esperando para sempre para começar essa corrida. E eles estão atrasando por sua causa. Eu não entendo. Você ganha tratamento especial, é isso? Você é quase um homem. E mesmo assim você não pode ir em lugar nenhum sem a Zelda. Eu tenho certeza que você não pode nem decidir o que você vai almoçar, não é mesmo? E não pense que a gente não percebeu sua pose snob de Ah, eu e a Zelda somos melhores amigos. Nós somos todos os lugares juntos. Você acha que você é muito legal, né? Não acha? Não acha? Kroos está reclamando para sempre que ele quer ficar com a Zelda. Ele só fala sobre ela. Zelda vai fazer o papel da deusa hoje à noite. E eu vou ser o cara que vai ficar com ela? Não vou deixar ninguém tirar esse prêmio de mim? Ah, claro. Eu vou ganhar essa corrida. E aí a Zelda vai terminar a cerimônia comigo na estátua. Só nós dois. E vai ser um momento muito especial, só eu e ela. Ninguém vai parar eu e Zelda de ter nosso momento. Ah, é real. Eu posso, eu posso ver. Sim. Ah, Groos, olha atrás de você. O quê? Vocês não podem ver que eu estou aqui no meio de uma... Ah, sempre acontece. Você lhe ia te explicar o que significa nosso momento especial juntos? Ah, não. Nada demais. É somente... Link. Eu já estava falando aqui para o meu amigo que... Ele achou o pássaro dele, garoto. Ah, essa é uma corrida muito justa. De qualquer jeito, até depois, Zelda. Procure por mim durante a corrida. Eu vou ser o que vai estar fazendo movimentos perigosos. Ah, Groos, espere. Você ouviu aquele cara? Uma corrida justa. As chances disso acontecer são quase zero. De qualquer forma, não deixe eles te deixarem para baixo, Link. Só vá lá fora e voe. Dê o seu melhor. Eu também acho. Esse é o espírito, Link. Acredite que você vai ganhar isso. Ei, a cerimônia da asa vai começar. Participantes, alunos, por favor. Unam-se. Parece que é a hora da corrida. Boa sorte, Link. Sua atenção, por favor. Finalmente, vamos começar a cerimônia da asa. Eu estava começando a me preocupar em ter que começar sem o Link. Mas, com sorte, não é mais uma preocupação. Eu estou feliz que você conseguiu fazer. Antes de começar, eu vou explicar as regras dessa competição. Eu tenho preso uma pequena estátua nesse pássaro. Que eu vou liberar pelos céus. No meu sinal, corra até a... Linha de chegada e pule da LED. E pule ali do lugar final. Assim que você estiver no ar, monte no seu Loft Ring. Lembre-se, para chamar seu pássaro, basta apertar para baixo no direcional. Quem pegar o pássaro e pegar a estátua vai ser o campeão do ano. Essas são as regras. Simples e suficiente. Vocês precisam vê-la de novo? Não. Como você sabe bem, o campeonato de hoje vai graduar para a próxima classe. Trazendo o vencedor para virar um cavaleiro. Ele também vai receber um presente. Da jovem dama escolhida para interpretar o papel da deusa no ritual deste ano. Hoje é um dia muito especial por muitas razões. Mas também é o aniversário de 25 anos dessa instituição. Para celebrar essa ocasião, todos os campeões devem também receber um presente em cima da estátua da deusa. Eu ouvi dizer que a jovem garota que vai interpretar o papel da deusa este ano fez o presente ela mesma. Como vocês bem sabem, o papel da deusa é performado por a adorável Zelda. Vamos ver os melhores voando por aí hoje. Eu quero ver um voo limpo e justo. Qualquer um pego interferindo com o outro vai responder a mim. Isso vai para você, Gross. Muito bem. Fique em linha no meu comando e a competição vai começar. Vai. Corre. Pula. Aperta para baixo. Agora vamos lá. Eu estou quase pegando. Você pegou a estátua do pássaro. Isso prova que você é o vitorioso. Espere até a Zelda ver isso. Yeah! Link! Ela pulou nos meus braços. Não se preocupe, eu estou bem. Você voou muito bem, Link. Parabéns. Agora é melhor a gente prosseguir com a cerimônia. Link, me dá a sua estátua de pássaro, por favor. Eu tenho que oferecer ela à deusa. Grande deusa, guiadora da luz e protetora das pessoas. Dê a nós sua bênção e misericórdia pelo ato de que nós estamos aqui durante a cerimônia. Valorize a juventude que conquistou a vitória na celebração do povo pássaro, de acordo com seus velhos costumes. E agora eu peço a sua bênção da deusa sobre você. A bênção dessa deusa está sobre o paraíso. E agora eu passo a você. Você ganhou o Sail Cloth, o manto sagrado, talvez. Agora você pode pular de qualquer atura sem sentir nenhum dano. Mas o cheiro disso é muito bom também. Link é um pouco bobo, mas é pra ser um ritual sagrado, lembra? Você sabe, eles dizem que a deusa deu essa roupa pro herói escolhido há muito tempo atrás. Claro que você não está segurando mesmo. Eu trabalhei duro pra criar esse manto e te dar hoje, no dia do campeonato. Eu estou muito feliz que é você, Link. Me promete que vai tomar conta dele. Tá bom. Obrigado por conseguir estar aqui comigo hoje, como prometeu, Link. Eles vão se beijar? Agora a gente deve terminar esse ritual. Você, você sabe o que acontece no final? Sort of, eu acho. Ah, eu estou feliz que você já é tão bem informado. Vai ter um beijo. Você tem que pular pra fora da estátua. Você olha pra baixo, tá vendo aquela parte redonda? Você tem que cair bem ali. Pule agora e aperte ZR pra abrir o seu manto. Quão corajoso você é? Se você é realmente corajoso, você esperaria até o último segundo pra abrir. Pronto pra pular? Calma lá, eu não vi. Era R2 ou L2? Foi perfeito. Você é incrível. Você sabe, Link. Vê o modo que você ganhou hoje. E o tempo estando tão bom. Você acha que talvez você gostaria de sair voando comigo um dia juntos? Link, ei, Link. Hoje foi incrível. Ver você ganhar a corrida e performando o ritual juntos. Eu vou sempre lembrar disso. É, foi realmente incrível. Você sabe, Link. Tem algo que eu quero te falar há um tempo. Parece que eles estão sendo atacados. O que é isso? Um furacão de areia. Ah, o que tá acontecendo? Ah, Link. Mas ela não foi catupirada. Eu não consegui entrar. Link. Eu tava esperando por você. Você é vital pra missão de grande importância. Ah, você está acordado. Quando o seu Loft Wing te carregou de volta, você estava inconsciente. Eu temi o pior. Felizmente, você não parece ter nenhum ferimento grave. Por isso eu estou grato. Mas, Link, onde está Zelda? Ela estava com você, não estava? O que aconteceu com a minha filha? Ah, um tornado preto, você diz. Isso não é qualquer tempestade. Você não deve se esforçar muito. Você ainda está se recuperando. Me diga. Quando você viu a Princesa Zelda hoje, ela aparecia bem. Ah, entendo. Então, ela estava falando sobre a superfície. E você tem tido sonhos com uma grande missão. Que interessante. Ah, me desculpe. Eu estava perdido no pensamento por um instante. É tudo muito estranho. Mas, eu duvido que tenha muita conexão entre essas coisas. Eu estou preocupado com a Zelda. Se ela está com o Loft Wing dela, Eu tenho certeza que ela estará bem. De qualquer forma, o dia ainda vai amanhecer. Seria muito difícil encontrar uma garota e um pássaro durante a noite. Seria muito perigoso. Agora descanse, Link. Zelda vai ficar bem. Ela está por aí, viva. Eu sei disso. Tem ali a bruxinha ainda. E aí, vem aqui. Ué, você está me levando para onde? Pega aqui. Ih, o gatinho. O Lemon. Mia. O que é isso? Vira um demônio. Ei, está maluco, tio? Ok. Vai, já estou te seguindo há muito tempo. Acho que chegamos, hein? Apareceu uma porta para entrar embaixo da estátua da deusa. Vamos entrar? Master Sword. Uou. O escolhido pelo criador. Eu tenho esperado por você. Você vai ter um grande papel, um grande destino. De acordo com os costumes, eu devo... Eu devo prover você com a minha designação. Fi é o nome que eu tenho. Eu fui criado com um único propósito. Muito antes da memória gravada do seu povo. É, eu devo preencher esse grande destino que você carrega. Venha, Link. Você deve pegar essa espada. O escolhido por meu coreador. Esse é o destino. Sob tais circunstâncias, é apenas lógico que você exiba um pouco de apreensividade. Eu altamente recomendo que você pegue essa espada antes de começar a procurar por ela. Essa informação te ajuda? Você aceita essa espada? Parece que não preciso mais te persuadir. O nome do criador. Puxe essa espada e aponte-a para cima. Examinar. Para baixo. Para cima. Oh yeah! Tirei a espada. Você pegou a espada da deusa. Essa espada misteriosa é banhada por uma luz divina. Reconhecimento completo. Mestre. Link. Meu mestre. Link. Ah, eu tinha minhas suspeitas, mas até agora eu não tinha certeza. E, mas... Pelo visto estamos aqui, na Câmara da Espada. O lugar onde estava nas lendas que um jovem iria um dia aparecer. O conhecimento dessa sala existe e o segredo é passado. De geração em geração. De mão em mão. Quando a luz da deusa da espada brilha sobre alguém. Um grande apocalipse deve começar. Começou alguns dias atrás. A espada que eu guardei em segredo todos esses anos começou a me dar pistas de uma luz estranha. A princípio, eu tinha certeza que eu estava vendo coisas. Aqui, sozinho com a espada, não tinha nenhuma explicação. Eu nunca sonhei que a profecia da lenda um dia aconteceria enquanto eu estivesse vivo. As palavras que eu jurei guardar em segredo agora estão virando verdade na frente dos meus próprios olhos. A juventude será guiada por um que nasceu da primeira lâmina e que também é jovem e querido e sábio com muito conhecimento. Ah sim, a tradição oral. Um dos últimos métodos confiáveis de informação. Retendo informação. Parece que as sessões críticas dessa passagem foram perdidas por gerações. O jovem que vai em direção ao guiamento. A espada guiadora deve ser a deusa que escolhe o herói. Esse que tem um espírito inquebrável. Ele terá o trabalho de seguir abolindo as sombras do apocalipse dessa terra. Esse é o destino dele. Com o espírito da lâmina ao seu lado, ele deve voar sobre as nuvens e passar pra baixo. E se unir uma vez com o espírito. E mergulhar sobre a luz que ressurge na terra. Aí ele lembra da Zelda falando. Algumas das escrituras antigas do papai falam sobre a superfície. Os antigos contos descrevem um mundo inteiro lá embaixo. Muito maior do que Skyloft. Mestre, você deve embarcar nessa grande aventura por baixo das nuvens. Num vasto... Uma vasta superfície. É apenas através dessa aventura que você pode cumprir sua missão. Criada pelo Criador. A deusa. É o único método disponível. É você reunir os espíritos Maiden. Da honorável Zelda. Isso é uma grande tarefa, Link. O mundo lá de baixo é um lugar proibido. E pra chegar lá, você deve perfurar as nuvens. A barreira de nuvens. Enquanto estive vivo, nunca ninguém fez isso. Esse tablet vai iluminar o seu caminho pelas nuvens. E até a terra lá embaixo. Pegue isso. E coloque no altar atrás de mim. Você conseguiu o tablet Esmeralda. A superfície desse tablet parece muito antigo. Mestre. Levante a espada e balance. Que você vai dar um forte ataque Skyward Strike. Ah, agora entendi. Agora entendi. Então se eu apontar lá pra cima, ela junta poder. Pra eu poder atacar depois. Hum, adoro esse som. Primeira vez que eu ouvi. Hum, tem que formar esse quebra-cabeça. Já tô vendo. Hum. Caiu uma pedra ao mar. Mestre Link, está feito. Até que a barreira de luz criada... Até que a barreira de nuvem criada pela deusa seja separada desse mundo. E o mundo de baixo. Esse tablet que você colocou no altar. Abriu uma pequena brecha nessa barreira. Você pode usar ela pra viajar pelas nuvens até o reino de baixo. Eu reconheci você como meu mestre. E é meu dever seguir você em qualquer lugar que você vá. Eu estou dentro da sua espada e eu vou te acompanhar por toda a sua viagem. Aperte pra baixo. Pra me invocar sempre que você precisa da minha assistência. Link, escute por um momento. A natureza desse grande apocalipse mencionado nas antigas escrituras é um completo mistério para mim. Mas o que quer que isso acon... O que quer que venha a acontecer? Parece que vocês, Helda, têm um grande papel no destino dessa terra. Apenas pense. Se o que Fi diz é verdade. Zelda está viva. Viva e sem dúvidas, vindo a termos com o que a deusa preparou para ela. Você deve correr. Atender o chamado do destino. Eu não sei que perigos você vai encontrar pela frente, Link. Especialmente lá embaixo. Mas se você decidiu desbravar o desconhecido, por favor, encontre minha filha e traga de volta para mim. O que nós vimos aqui hoje supera qualquer explicação. Mas é apenas o início da sua jornada. Por favor, vá e descubra se as lendas são verdade. Você faz as pessoas ao seu redor se sentirem orgulhosas, Link. O amanhecer está chegando. Foi uma noite longa para nós dois, não foi? Você tem uma grande aventura pela frente, Link. E essas sopas, elas não parecem boas o suficiente para a tarefa. O uniforme que você ia receber por ganhar deve estar pronto agora. É um uniforme forte. Que vai provar que você... Que vai se provar muito melhor para a sua jornada. É melhor você se trocar antes de ir. Esse uniforme verde é o que os guerreiros usam esse ano. Para ser honesto, eu tinha minhas dúvidas sobre a cor. Mas estranhamente, parece que... Vendo você usar, eu não consigo imaginar uma cor melhor para você. Parece que você nasceu para usar esse verde. Sim! Se prepare para a sua jornada. E certifique-se de parar em alguns shoppings no bazar na cidade. Para se equipar propriamente antes da viagem começar. Eu vou retornar ao meu quartel. E ver se eu consigo encontrar alguma informação útil nas escrituras antigas. Você está sempre convidado de passar por lá se tiver alguma pergunta. Você e Zelda têm todas as minhas preces. Que a deusa esteja guiando vocês dois. Sim! Vamos para a cidade, eu acho que ele mandou fazer, né? Link! Esse uniforme verde parece tão aventureiro. Você parece um cavaleiro agora. O chefe disse que você está indo procurar a Zelda. Você realmente é algo. Eu nunca poderia imaginar fazendo algo como isso. Eu pus muito trabalho fazendo isso, então eu espero que você leve com você. Você ganhou uma bolsa de aventureiro. Você pode colocar todo tipo de coisas úteis aí dentro. É legal porque você pode colocar quatro coisas que você precisa usar na sua jornada. Você pode comprar todo tipo de coisa no bazar e colocar aí nessa bolsa. Você deve dar uma olhada. Você pode comprar poções e também um escudo. Isso caberia exatamente na bolsa. E eles podem vir e te ajudar durante a aventura. Eu sei que você vai encontrar a Zelda. Continuar. Vamos falar aqui com ele. É, Link, você fez. Finalmente você é uma classe senior. Não acredito que a Zelda está assumida. Vocês, ela são próximos, certo? Você deve estar muito preocupado. É, não sei. Eu tenho uma sensação que ela está bem. Deixa eu vir aqui e pegar isso sem cair. Pronto. Agora eu vou pra lá. Mestre, eu tenho um update sobre a pedra, o tablet de pedra famoso lá, resultando na coluna de luz que foi criada. A coluna de luz foi criada no sul dessa localização e criou sim um buraco até o mundo de baixo. Mas eu devo te avisar que descer até a superfície apenas com uma espada pode diminuir suas chances de sobrevivência. Se você ainda não tem, eu recomendo que você compre um escudo e poções no bazar, em preparação pra sua jornada. Ok. Bazar. Quero... O jeito que o vendedor vem falar comigo. Ah, me desculpa, mas eu não posso vender isso pra você, menos que você tem um arco, tá? Eu quero um escudo e poção. Ah, você é adorável, com seu cabelo dourado. Bem-vindo à loja de poção. Uma olhada em você e eu tenho certeza que você precisa de muitas das minhas poções. Não tente sair sem encher seu estoque. Ah, querido. Eu esqueci de perguntar se você tem uma garrafa vazia. Só pra você saber, eu não posso vender poção se você não tem uma garrafa vazia. Mas por alguma razão, eu gosto de você. Então eu vou te dar uma garrafa vazia, que eu tô guardando aqui por um tempo. E não é nada, é só um pequeno presente. Você conseguiu uma garrafa vazia? Você pode encher ela com todo tipo de coisa interessante. Hum, pra você... Pressione R pra você olhar sua bolsa e ver sua garrafa vazia ali. Primeiro segure R e escolha o item que você quer usar. Depois solte R quando aquele item estiver selecionado, tá bom? Sempre que você tiver itens de mais do que você consegue carregar, você consegue soltar esses itens por aí. Então o que você gostaria de comprar? Ah, essa é uma poção de coração. Com ela você vai encher até oito corações. Yes, por favor. Ótimo. Peguei uma poção de coração. Ah, esse escudo. Você pode querer ele pra repelir ataques. Mas você tem que ter cuidado, né? Ele pode quebrar se você usar ele com... Se abusar muito dele. Ah, e não se esqueça sobre fogo. Ele vai queimar muito fácil. É assim, né? Leve de madeira. Mas custa só 50 rupias. Você quer? Claro. Você tem um escudo de madeira. Esse escudo é leve e quebra facilmente. Também pode queimar. Então tome muito cuidado usando ele. Eu tomei liberdade de colocar suas compras na sua bolsa. Pressione R pra encontrar o equipamento que você quer. Sei lá. Ó, mas eu tô vendo aquele raio de luz ali. Ali deve ser o buraco que me leva até a parte de baixo. Vamos sair de Skyloft. Cadê a luz? Tá ali, ó. Vamos lá. Vamos descer. Cara, eu fui... Eu nasci pra voar isso. Isso aqui é bom demais. E assim acaba o primeiro capítulo da nossa jornada Zelda Skyward Sword HD. Saímos de Skyloft e no próximo a gente vai pra uma floresta e descobre algumas coisas. Nem eu sei ainda. Tô descobrindo com vocês. Você não sabe quão feliz eu tô de saber que você tá assistindo esse vídeo até o final. Você me ajuda muito mais do que você imagina assistindo até o final. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar o like, comentar. De repente, quem sabe, até virar um membro. Ou ir lá no Reddit, postar uma foto da sua coleção de games. Ou ir lá na Twitch, me seguir. Tem um monte de coisa pra gente fazer aí. Tem o meu Discord também. É só entrar aqui no meu canal, tá no banner ou na aba sobre. Fica a critério de vocês. Vamos trocando ideia. E até o segundo capítulo do Zelda Skyward Sword. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.